Ai, quanto querer, cabe meu coração Ai, me faz sofrer, mas que me mata, e se não mata, fere Vai, sem me dizer, na casa da paixão Sai, quando bem quer, traz uma praga, e me afaga a pele Crescei no ar, pra iluminar as trevas curtas da paixão Eu quis lutar, contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor, para ser o serviçal de um samurai Mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai Música Ai, quanto querer, cabe meu coração Ai, me faz sofrer, mas que me mata, e se não mata, fere Vai, sem me dizer, na casa da paixão Sai, quando bem quer, traz uma praga, e me afaga a pele Crescei no ar, pra iluminar as trevas curtas da paixão Música Eu quis lutar, contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor, para ser o serviçal de um samurai Mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai Música 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 Música